Falando de posição, de treinamento, de Ucrânia, eu vou começar a falar, tu puxa uma fotinha que tem aí, voltado para as bases de trincheira nossa. A gente estava falando outro dia sobre os ataques russos, a gente falando de um monte de coisa, uma que me marcou, o ataque com o morteiro do russo, numa posição específica nossa lá, e que, até cheguei a falar sobre isso, mas não entrei em detalhe, sobre a marcação de posição, eu falei sobre isso da outra vez, aí vou dar só uma aprofundada nisso. A gente, segurando posição, aquela história toda, lembra que eu falei do fósforo branco? Sim, mostramos no início. É interessante, para destruir, para matar, os caras inventam de tudo. Os russos lançaram um morteiro de fósforo branco na nossa posição, um morteiro, que, ao bater no chão, ao invés dele explodir, igual qualquer morteiro, vai fazer uma explosão, ele, na verdade, espalha fogo na posição. Então, essa posição especificamente é uma, que eu tenho um videozinho que eu mandei para o amigo aí, que eu apareço com... Eu não ia nem postar esse vídeo, apresentar, mas como ele postou, e ele está lá na Ucrânia ainda, eu falei, não, acho que esse vídeo dá para mostrar, que a gente está comendo uma granola, eu e o amigo na posição de trincheira, lá de fora, no videozinho. E o que me recorda, né, sempre dessa situação, assim, a chance que tem de tudo dar errado ali, né, e acho que pela... Pela ideia mesmo do soldado que está lá, de resistir e lutar, acaba dando certo, porque a gente pensa positivo, a gente pensa para frente, pensa que vai dar tudo certo, confia em Deus. E eu tenho esse videozinho curtinho, que é justamente nessa posição, que foi marcada um dia antes de um mega assalto russo, que foi uma grande operação que teve, e essa operação, cara, ela massacrou a posição de todas as formas possíveis. A gente tinha... A gente sofreu ali ataque de helicóptero, então vou falar, vou resumir a história de 48 horas e um minuto. Nós sofremos ataque de helicóptero, ataque de artilharia, ataque de morteiro, ataque de bombas, AGS, ataques de todo tipo de explosivo que vocês imaginarem, que podem ser utilizados no confronto. Nós sofremos ali naquele dia. E o detalhe, né, que a gente não imaginava. Esse ataque foi uma mega operação coordenada. No dia seguinte, eu me lembro de ficar fuçando. Eu falei, cara, quando nós saímos de lá, voltamos, dois dias depois, na verdade, fomos para a cidade recuada, cidade segura. Eu comecei a ler e pesquisar e pesquisar. E aí apareceu no próprio noticiário, tanto da Ucrânia quanto da Rússia, dizendo que fazia parte de uma mega operação do exército russo, o ataque a determinadas cidades. E que justamente aquele local onde a gente estava, estava sendo atacado, que ele havia sido plotado. A operação foi planejada. Isso estava na internet, né? Eu até printei, na verdade, a tela para poder guardar de lembrança. Foi uma operação planejada pelo setor de inteligência da Rússia. E tem as operações dele lá, que são consideradas aí dos melhores do mundo e tal. E são os Spetnats. Olha só que loucura. Os caras que eu sempre estudei na internet, né? Pesquisando sobre os caras que são muito bons e tal. E fui tomar consciência, foi tomar ciência depois daquilo. Quem planejou aquela operação do exército russo, naquela área especificamente, foi o pessoal da inteligência russa, que tem o seu braço operacional, que é o grupo de Spetnats. É o nome da tropa. Eu falei, cara, surreal, meu irmão. Porque bate com tudo aquilo que eu falei anteriormente. Não sei se você vai lembrar. Eu estava olhando na direção de uma árvore, eu vi uma silhueta humanoide, mas não emitia calor. Termal, captava o calor do corpo. Mas eu estava vendo um cara lá, eu falei, pô, meu, estou vendo coisa, então. Bom, aí começa a procurar em volta algum tipo de problema e não vê mais nada. Daqui a pouco aquele cara some, aí tiroteia em uma posição, tiroteia em outra. E no dia seguinte começa. Os bombardeios, né? Isso começou, cara, para ser honesto, isso que eu estou falando, isso foi o meu primeiro dia lá no front. Isso foi o meu batismo de verdade. Isso foi a minha chegada, entendeu? Começou assim. Meu primeiro dia começou dessa forma, com essa plotagem desse cara, no dia seguinte a operação russa começando. E desde então, todas as vezes que eu fui para lá, irmão, a gente tinha níveis de intensidade muito alto ou alto. Nunca nível baixo que fala assim, ah, não, hoje está tranquilo e tal. E sempre acontecendo da mesma forma, né? Bombardeios, bombardeios, no final, tropa. Bombardeio, bombardeio, tropa, assalto. E até, sendo justo, né? Da outra vez eu falei, não, porque nossa companhia sofria muito problema. As outras também sofriam. Com menos intensidade. Não intensidade na violência, mas é... Foi aquilo que eu disse, a quantidade de tempo que a gente ficava exposto, né? Nós ficávamos sete dias na frente, oito dias atrás. Sete, seis dias atrás, depende. Depois mais sete, oito dias na linha de frente, depois sete, oito dias atrás. Enquanto que as outras companhias, não, se eram dois dias na frente, vinte e um dias atrás. É uma diferença muito grande de tempo. A disparidade é enorme. Então, acaba que a gente, em um mês, a gente já tinha tanta coisa acontecido ali, em curtíssimo espaço de tempo. Caraca, meu irmão, parece que a gente está aqui já há um ano, meu irmão. Nessa brincadeira de ficar posição de combate, volta, posição de combate, volta, posição de combate, volta. E o troço é intenso. Eu queria mostrar esse vídeo, não sei se eu mandei esse vídeo, eu falei, mas eu fiquei na dúvida. A equipe está separando? Está separando? A gente não tinha um vídeo ainda, mas pegamos com as tuas coisas. É porque esse vídeo eu acho interessante, porque ele é na posição onde foi marcado. Onde foi marcado. Os caras marcaram. Esse morteiro de fósforo branco começou a queimar. E como é que é a marcação de alvo? Eles queimam, soltam o morteiro. Lembra que eu falei que caiu na minha porta? Sim. Eles marcam, aquilo queima, aquilo começa... Fumaça, né? E aí todos os canhões de artilharia que estiverem a 1, 2, 3, 5, 10 quilômetros vão ver, meu irmão. Olha lá. Está vendo aquela fumaça lá? É lá mesmo. Pode atacar. Pode bombardear. A gente recebe ataque, não só de quem está na sua linha de frente, mas de quem está de todos os lados, porque é uma mega operação. Irmão, eu não sei se quem está em casa consegue perceber, mas você começou a falar do front, o seu semblante mudou, o seu olhar mudou. Assim, eu estou aqui próximo, estou vendo próximo, não sei a câmera negra e se isso é perceptível, mas o quanto que isso impacta ainda o cara que fica lá um único dia. No teu caso, foram vários dias. Foram muitos. Muitos dias. Então, é isso mesmo ou é percepção? Não, é isso mesmo. Imagina aí o cara que já está há um ano e não vai embora e fica lá. Tem muitos. De confronto. O cara que fica fazendo turismo. Tem gente que vai para lá e, meu irmão, está pulando de galho em galho, de um batalhão para outro e quando vê que, meu irmão, vai para o pau mesmo, vai para o barata voa, não, aí sai de uma unidade, vai para outra, fica tentando se esconder. e conheci caras assim lá. Conheço, que ainda estão lá. E conheço caras que estão lá, meu irmão, que estão lá para a porrada mesmo, estão lá para o confronto. Posso falar alguns nomes aqui, não vou citar, até para não ser injusto falar de um e esquecer de outro. Mas tem cara que está lá e era pau para toda a obra. E, meu amigo, entre nós, a gente conversando, o cara começava a contar sobre as coisas que ele passou. Tu vê que o semblante muda mesmo. E o troço é pesado. O cara que passa por aquilo lá e não muda, ele já está morto ou ele tem algum problema psíquico. Porque não tem explicação. Se o cara passa por aquele nível de intensidade de tudo que a gente vê lá, e além disso tudo, ainda fica afastado, fica longe de casa por tanto tempo e tal, e o cara não tem nenhuma alteração psicológica, esse cara está com algum problema. o problema é sério. É impossível o cara não ser afetado. É óbvio, a gente lida com isso. A gente tenta levar a vida normal, retomar as atividades e tal, não se deixar perder, você não pode perder a sua identidade, você não pode perder a sua consciência do que é a vida real e o que não é. Mas, acontece. Então, de vez em quando, é bom você ter aquele contato mais próximo com a família, com os amigos, para você, opa, volta, volta a vida real. Porque se não, cara, a gente vai viver remoendo o problema, vai viver remoendo aquilo que a gente viu lá e é comum, isso é normal, mais normal do que parece. Irmão, olha só, esse vídeo, a equipe já está pronto para mostrar, mas antes eu quero te pegar a tua autorização, porque é um vídeo que nós não recebemos antes, então não deu para preparar ele. Está você e mais um guerreiro, você inclusive fala, aí a equipe passou para mim aqui, eu dei uma olhada, pode mostrar, se poderia aparecer o guerreiro, você quer ver, você sabe qual é, Não sei qual é. Está bom. Ele postou, foi ontem e ontem, aí eu repostei o vídeo dele. Então, está liberado. Meu amigo, meu parceiro, vou preservar o nome dele. Isso dá um gancho, a gente não sai do tema e eu te acrescento mais uma que foram perguntas que eu vi assim aqui nos vídeos, perguntando sobre alimentação e ali vocês estão comendo uma ração, uma granola, não sei o que é. Uma granolinha ali. Uma granolinha, que porra, é luxo, né? É luxo, isso é luxo. E aí o Mano volta e já vai colocando ali, mas pode ir falando mais sobre essa parte ali da ração, da alimentação, quando vocês falam. Como eu havia falado em outro momento, a gente não tem problema com comida na Ucrânia. O problema é que às vezes a comida não chega. Está aparecendo já, tá? Sim. O problema é que às vezes a comida não chega até onde precisa. Mas problema com comida, com alimentação, é difícil. Na pior das hipóteses, a gente tem aquelas rações de combate lá do exército, que o exército dá para a gente e tal, e supre, te alimenta, te sustenta. Só que acontece, às vezes, ali de não chegar. Então, por exemplo, essas posições aí mesmo que a gente ocupou, andou tendo problema de abastecimento. Não é que está faltando comida, é não chegar. Não chegar por vários motivos. O deles é a logística do país. É uma área bombardeada, é uma área que não tem estrada boa, não tem transporte público, não existe nada disso. Não tem mais estrada, pô. Então, o que ocorre em alguns casos para a gente ali é você ficar sem abastecimento. E aí, porra, uma granulinha dessa aí, porra, tu no meio desse, lá no buraco, lá na fronteira com a Rússia, tu comer uma granola com coco dentro e tal, isso é luxo, isso aí para a gente é luxo. Nosso lazer ali é comer, cara. Nosso lazer, quando a gente está nessas situações, muito longe, é comida. Basicamente, o soldado na guerra é cigarro, é uma coisa interessante, que 99% das pessoas fumam na guerra. Quem não fuma, começa a fumar. e outra é a comida, que é o nosso passatempo. Uma boa comida quando tu sai dali, aí tu vai lá num restaurante, tu dá até mais valor, meu irmão, é um prato de sopa que seja. Cara, estava comendo ração já, sei lá, quantos dias, e às vezes tu pega uma ração, divide para 3, 4, porque não chegou. E é aquilo, quando tu volta, tu fala, meu irmão, uma comidinha quente, de panela, feita no dia, na hora, e começa a dar mais valor. tomar uma água gelada. Assim, eu não passei por isso. Mas teve colega que, a gente anda lá, cada um compra o seu, se quiser, compra aqueles canudinhos purificador. Então, teve colega que chegou ao ponto de ter que beber água do chão da poça, entendeu? Com purificadorzinho, não tem problema nenhum, nada demais. Pô, numa situação da guerra, tem água mineral, para distribuir para o país inteiro. Tem água, não é falta da água, porque a água não chegou. E aí, o que o cara faz? Não, o cara pega o canudinho dele e se safa, chega numa poça d'água daquelas ali, o próprio canudo já é o filtro. O cara bebe a água do chão mesmo e tal, mata a sede, zero estresse, isso não é problema. Mas, por conta da necessidade. Eu falo assim, precisa fazer isso? Não precisaria. Se a logística estivesse funcionando, de maneira, vamos ver, 100%. Ela está longe, eu acredito assim, que nessas áreas, Donetsk, Luhansk, Bombaz, Herson, Crimea, entre outras áreas ali, a logística, ela está na casa dos 15%, a efetividade dela. E um dos grandes problemas que nós temos lá é transporte. Você tem um caminhão, às vezes, onde o caminhão está, bom, bombardeio, míssil. Eu ia falar sobre isso, né? Essa logística, não tem como ela ser perfeita porque está em guerra. Está em guerra. Então o espaço aéreo não tem. Não, esquece. E o caminhão, além de todas as barreiras de minas, tem o bombardeio, Tem que ser bombardeado. É. E pega. E é uma estratégia de qualquer exército neutralizar a logística do outro. Sim. Então isso aí vai acontecer toda hora. E é normal. A gente sabe que é guerra, né, meu amigo? É isso. Eles vão atacar onde? No coração. Que manda oxigênio para o corpo todo. É a logística. Se eles matam a logística, eles matam praticamente toda a operação militar que está no leste ali do país. e o resultado disso influencia na vida do soldado no campo de batalha, no fronte, com comida, com arma, com munição. no... que manda oxigênio